A Mauri é dono dessa loja de fogos de artifício há 17 anos. Ele conta que o movimento aumenta muito em datas como as de festa junina e ano novo. O crescimento nas vendas chega a 50%. Agora é essa época realmente onde o público vem comprando varejo aqui em grande quantidade. Junto com o faturamento de lojas como essa aqui da Mauri no Distrito Federal, cresce também a quantidade de acidentes com fogos de artifício nessa época do ano. Por isso é sempre importante ler o rótulo dos produtos e sempre comprar em lojas certificadas pela Polícia Civil e pelo Corpo de Bombeiros. Outras orientações para o uso de fogos de artifício são sempre respeitar a faixa etária indicada no rótulo do produto, devem ser usados a uma distância mínima de 30 metros de outras pessoas e de edificações, não soltar fogos debaixo de árvores, marquises, rede elétrica e locais fechados, ter sempre um recipiente de água por perto para colocar os foguetes já usados ou aqueles que falharam para não haver risco de novas explosões, nunca manusear os artefatos sob o efeito de álcool e evitar guardar os fogos de artifício em casa. Mas se isso for preciso, eles devem ficar em local seco e longe de fogões, isqueiros e do acesso a fumantes. Mexer com fogos de artifício você está sempre correndo um risco, porque ali tem material explosivo, sempre tem pólvora, alguma coisa desse tipo, mas se você adotar as medidas de segurança, é provável que você tenha uma festa sem maiores problemas, que você mantenha toda a sua família em segurança e ali seja somente um ambiente de descontração, de felicidade, minimizando os acidentes, que é isso que a gente mais espera. E para a alegria da festa de fim de ano não se transformar em acidente, o Adão tem a receita. Eu leio as instruções, pergunto para o vendedor, ele me explica direitinho, e quando eu vou soltar eu tomo a certa distância adequada e espero o show no céu. E o Réveillon com fogos de artifício é mais legal? Mais legal e muito mais bonito, né? Para a gente todo mundo gosta.